Estive na guerra há muitos anos. Foram 20 anos ao todo. Vou ter que aprender a andar outra vez. Como se fosse uma criança. Se estás a ver essa medalha, sou para verdadeiros heróis. És um herói, mas preciso de homens normais. Eu quero que o meu pai e a minha mãe e a irmãos. Já não contou com o meu pai? Ele não vai voltar. Bata! Estudar para quê? Ah, então não aprendes nada na escola? Vai dar tudo ao meio. Não trabalho para ninguém. Quem? Bata! E agora, tudo que eu quero é viver em paz. O gajo sabe falar mesmo ao coração. Está tudo a ficar melhor. Sim, para alguns. Só tens de contar a tua história. Parece-me pouco para um herói de guerra. Tu não me goza. Mora lá. Tu estás com ciúmes. O samba, samba é canto de avenida. É chuva de primavera. Angola reencontra-se com a vida. David e Golias apresenta Uma história humana e intensa. O herói. Um filme de Zé Zé Gamboa. Vê lá, mãezinha, que eu estou a contar contigo. Sembe soa, sembe gente.